Os custos de produção de café são elevados. Da manutenção da lavoura à colheita, o cafeicultor tem muitos gastos. E como o produto ficou desvalorizado por vários anos, consequentemente muitos cafeicultores acumularam dívidas. A cafeicultura passou de 2001 para cá, uma fase muito difícil, muito, muito, muito. Foram 10 anos praticamente, com raríssimos momentos de preço, mais ou menos. Ainda de acordo com o Maé, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé, agora o café se recuperou no mercado. O bom momento deve ser aproveitado pelos produtores. E para aqueles que estão devendo, a alternativa é o refinanciamento das dívidas através das linhas de crédito. Uma forma dele se capitalizar em face aos gastos diários da propriedade e com isso poder esperar um momento mais oportuno para vender parte da safra ou a safra inteira. O governo disponibilizou agora 300 milhões de reais numa nova linha de crédito. Cada cafeicultor pode contratar até 200 mil reais. O prazo para a contratação vai até o dia 31 de agosto. Essa linha de crédito faz com que você busque um dinheiro no banco para comprar opção no mercado futuro, para travar um bom preço de hoje, para ao longo desses anos vindouros, você possa aproveitar desse bom preço para poder pagar o saldo remanescente das suas dívidas. Além da primeira parcela ficar só para setembro do ano que vem, o cafeicultor terá até cinco anos para pagar o que deve. A taxa de juros de 6,75% ao ano. Ainda segundo o Maé, em relação à colheita deste ano, apesar de ter ficado abaixo das expectativas de muitos produtores, com o refinanciamento, o cafeicultor pode esperar o melhor preço de mercado para vender seu produto. Há uma falta do produto, principalmente do produto de qualidade. O Brasil tem exportado bastante. Essa colheita está quebrando muito, muito, muito. Uma das colheitas que mais quebrou, que eu já vi na minha vida, foi essa do que todo mundo esperava. Isso assusta um pouco o mercado e faz com que os preços, pelo menos a que ora no curto prazo, continuem ainda em patamares razoáveis. Mas a gente sabe que isso é uma exceção e que no futuro, logo, logo, nós vamos ter preços menores.